O manhua começa com um cara com cabelo azul sorrindo para uma cliente. Seu nome é Eussou e ele gera uma loja de flores que é propriedade de sua mãe. A cliente está animada com as flores e ela o agradece antes de sair da loja. Depois, a mãe de Eussou, que é uma mulher com cabelo azul bonito, entra e se desculpa por manter ele esperando. Ela lhe diz que ficou atrapalhada falando com alguém e revela a ele que a pessoa é seu namorado. Eussou ficou chocado que sua mãe tem um namorado e ele se sente estranho sobre isso, mas ele quer que ela esteja feliz, então ele concorda quando ela o pergunta para se encontrar com seu namorado para jantar mais tarde. Mais tarde nesse dia, Eussou e sua mãe chegam no restaurante, onde Eussou é introduzido para seu namorado. O homem que tem cabelo loiro parece um homem bom, mas Eussou se sentia sufocado por conhecê-lo. O homem então introduz seus filhos gêmeos para Eussou, Eussou já é com que Eussou já iam. Eussou ficou chocado porque ele não sabia que o homem tinha filhos, mas ele os cumprimenta. No entanto, eles o deixam desconfortável olhando para ele enquanto ele come. Sua nervosidade faz com que ele não saiba se o copo vai em sua boca ou em seu nariz. Os gêmeos parecem ter personalidades diferentes, um é mais intenso e o outro é mais calmo. Jung já é com que acontece de ser o filho calmo, enquanto Jung e Jaeyon é o filho intenso. Jaeyon pergunta a Eussou se ele pode visitar a loja de flores depois, e mesmo que Eussou se sinta muito desconfortável, ele sorrindo convida para ir à loja a qualquer momento. Se sentindo incomodado, ele diz que terá que se retirar, pois não estava se sentindo bem. Ele volta para a loja, e depois de fechar, ele se sente muito cansado. Um dos gêmeos entra na loja e Eussou o reconhece como Jaeyon. Jaeyon fica impressionado com Eussou podendo lhe reconhecer, geralmente, as pessoas não sabem quem ele é de primeira. Ele diz que foi para lhe oferecer alguma ajuda. Eussou não entende o que ele quer dizer, então Jaeyon diz que ele o explicará. A cena muda para Eussou acordando na cama no dia seguinte. Sua mãe o pergunta se ele está bem, e enquanto ele responde, ele se lembra dos eventos da noite passada, e ele parece preocupado. Jaeyon tinha ficado muito perto dele o agarrando, e o lambeu no pescoço, deixando ele nervoso. Eussou não entendia por que Jaeyon fez isso, mas ele estava ainda mais preocupado com sua resposta ao talk de Jaeyon. Ele parecia muito frustrado enquanto Jaeyon lambe seu pescoço e sua expressão é diferente de uma pessoa contra isso. Sua mãe grita seu nome e ele expulsa os pensamentos de sua cabeça. Ele vai para a loja, mas enquanto trabalha, ele não conseguia se concentrar, apenas conseguia pensar em Jaeyon. Então, a campainha toca e ele está pronto para dar um salve ao cliente, quando o outro irmão entra. Jaeyon diz que ele está lá para ver a mãe de Eussou, mas ele parece muito interessado em Eussou e até pega sua mão. Eussou fica confuso pelo gesto e então Jaeyon expressa seus sentimentos e diz a Eussou que gosta dele. Eussou não sabe como reagir, então ele puxa sua mão. Eussou vai preparar chá para ele e Jaeyon fica surpreso enquanto olha para a marca no pescoço de Eussou. Ele pergunta a Eussou se aconteceu alguma coisa na loja ontem com seu irmão, mas Eussou nega dizendo que não aconteceu nada. Depois, ele recebe algumas mensagens de texto de Jaeyon dizendo que foi muito bom conversar com ele ontem. Depois que ele fecha a loja, ele fica pensando nos gêmeos quando recebe uma mensagem do Jaeyon e aí pede que ele vá para a loja para conversarem. Quando Eussou está pensativo, o Jaeyon chega por trás falando com ele e o surpreendendo. Eussou fica incomodado, mas depois ele se recupera e rejeita sua proposta dizendo que ele não tem nada contra a relação de seus pais e que ele não precisa de Jaeyon para ajudá-lo. Jaeyon então lhe diz que ele não estava interessado na relação de seus pais e que ele sempre esteve interessado em Eussou. Ele então se aproxima do rosto de Eussou e então o beija enquanto ele o empurra. Eussou lhe diz para esperar e que o que eles estão fazendo é estranho, mas Jaeyon se aproxima e o empurra. Ele lhe diz que não importa se é estranho ou não, enquanto ele goste, tudo bem. No dia seguinte, Eussou está na loja de flores com sua mãe e ele está tão perdido em pensamentos que ela o chama várias vezes e ele não responde. Ela finalmente recebe sua atenção e ele responde a sua pergunta. Apertando suas bochechas, ela então lhe pergunta por que ele está tão distraído. Ele fica vermelho enquanto lembra de seu encontro com Jaeyon. Ele ouve alguém o chamar e pergunta se ele começou a alucinar. Depois ele percebe que é um dos irmãos o chamando. Ele pergunta o que ele está fazendo lá, mas quando ele responde, Eussou percebe que é Jaeyon e não Jaeyon, e ele se sente aliviado. Jaeyon então lhe diz que ele está lá para ver sua mãe, e a mãe de Eussou cumprimenta Jaeyon. Ela sussurra para ele que espera que ele se dê bem com seu filho, já que Eussou é tão tímido e Jaeyon é tão gentil. Jaeyon então se aproxima de Eussou e pergunta se eles podem passar algum tempo juntos mais tarde. Eussou se sente um pouco estranho, mas não o rejeita. Mais tarde naquela noite, Jaeyon leva Eussou para seu apartamento. Eussou diz a ele que eles poderiam ter conversado em um café, mas Jaeyon lhe oferece um assento e começam a conversar. Ele conta com próximos ele e Jaeyon são, já que são gêmeos, e como eles compartilham tudo e nunca guardam segredos um do outro. Ele então expressa sua tristeza, porque Eussou e Jaeyon mantiveram seu caso em segredo. Eussou fica chocado que Jaeyon saiba, mas antes que ele possa se explicar, Jaeyon pega e diz para ele não rejeitá-lo, pois ele já aceitou seu irmão. Eussou fica surpreso por ele também gostar de estar com Jaeyon, e então continua. A cena muda e no dia seguinte os gêmeos estão ajudando Eussou na loja. Ele se sente nervoso trabalhando com os dois, mas continua se lembrando de seus encontros com eles. Ele fica perdido em pensamentos quando os dois lhe perguntam o que há de errado. Ele pede licença e vai para outro lugar. Quando a noite cai, a mãe de Eussou agradece pela ajuda, ela os convida para um jantar que irá ter com o pai, mas eles não querem atrapalhar o encontro deles e então recusam. Ela então os deixa sozinhos com Eussou. Os gêmeos convidam Eussou para jantar em sua casa e ele aceita. Quando eles chegam lá, ele pede um copo d'água e Jaeyon pega para ele. Ele então olha em volta e se pergunta se os gêmeos moram sozinhos ou com o pai. Jaeyon então se senta ao lado de Eussou e pergunta o que eles deveriam fazer. Eussou diz a ele que é provável que seus pais se casem e formem uma família e ele não acha certo o que estão fazendo. Jaeyon então volta e pergunta o que eles estão discutindo sem ele. Eussou então diz a eles para esquecerem tudo o que aconteceu, pois em breve eles se tornarão uma família. Jaeyon então pergunta se é assim que ele realmente se sente Eussou Cora quando Jaeyon toca seu rosto. Ele tenta se afastar, mas esbarra em Jaeyon. Que lhe diz para não se preocupar muito, pois eles nunca serão descobertos. Ele tenta protestar, mas os gêmeos lhe dizem que guardar segredos é o que os irmãos fazem de melhor. Jaeyon o beija nos lábios enquanto Jaeyon o beija no pescoço. A cena muda para o restaurante onde a mãe de Eussou conta ao pai dos gêmeos sobre o quão próximos seus filhos são. No dia seguinte, enquanto trabalhava na loja, Eussou está cantando e sua mãe parece surpresa. Ela pergunta se algo de bom aconteceu recentemente, pois ele parece muito feliz. Ele se vira para ela, então se lembra do que aconteceu recentemente, e corado, ele diz a ela que é segredo. Ele parece muito bonito e alegre ao cumprimentar os clientes e fazer seus pedidos. Passa um tempo e a mãe de Eussou se casa com o pai dos gêmeos. Eussou e seus novos meio-irmãos ainda têm laços um com o outro. A cena muda e a mãe de Eussou está preparando sua bagagem. Ela não tinha saído em lua de mel com o marido desde que se casaram e decidiram viajar agora. Eussou olha para ela com tristeza e ela diz para ele ir junto se quiser vê-la sendo toda amorosa com o pai dos gêmeos. Ele rejeita e Eussou abraça por trás dizendo para ela aproveitar a viagem. A mãe de Eussou diz que pode confiar em Eussou e Jaekung e sabe que eles ficarão bem em sua ausência. Eussou sussurra no ouvido de Eussou que ele está ansioso para passar algum tempo a sós e Eussou Cora. Sua mãe sai por um segundo e Jaekung se aproxima para tentar beijá-lo. Eussou se afasta dizendo que é muito perigoso, mas Jaekung garante que eles não serão pegos. Eles estão prestes a se beijarem, quando a porta se abre e a mãe de Eussou entra. Eussou reage imediatamente e empurra Jaekung de cima dele. A mãe de Eussou presume que eles estão brigando e pergunta o que aconteceu. Eussou e Jaekung garantem a ela que não estão brigando e depois de um tempo finalmente a convencem. Ela então pede a Eussou para sair porque quer discutir alguns negócios com ele. Ele demora um pouco para se recompor, o choque de quase ser pego fez tremer. Jaekung pergunta se ele está bem, mas ele mente sorri para ele, dizendo que está bem, mas na verdade, ele estava com medo. Mais tarde, Eussou está na loja e já está escuro. Ele recebe um telefonema de sua mãe avisando que já partiram para o aeroporto. Ele se sente deprimido ao pensar nos gêmeos, depois de quase ser pego, ele os evitava. Ele vai para casa depois de fechar a loja, mas quando chega em casa os gêmeos não estão em casa. Ele deita na cama e planeja conversar com eles quando chegarem. Ele adormece na cama e alguém toca seu rosto. Acontece que as pessoas são os gêmeos, eles voltaram e encontraram Eussou dormindo na cama e tentam acordá-lo. Quando ele acorda, diz que finalmente eles voltaram e diz que queria conversar com eles mais cedo. Eles começam a beijá-lo e perguntam se ele quer que eles conversem primeiro, mas ele balança a cabeça e pede que continuem. Então eles continuam, Eussou acaba adormecendo sem conversar com eles. O manroá termina com os pais voltando da viagem. Então, curta, inscreva-se e confira nossos outros manroás. Eussou vamos em casa E busou. E essas coisas estão ruins